Mata Mata Ninguém sabe Pensei, Mohamed Que é outra? Que é outra? Que é outra? Mano, esse cara tá liso ainda Que liseta é essa, velho? Ah não, Rian Opa, e joga, e joga E joga Mano Vai se tratar, garotas Pega esse salve pelo menos, então Esse não vai vir nem a pau, mano Meu Deus Humilhante, humilhante Hum Bem, amigos Talvez os planos tenham mudado Embora o que eu vim dizer agora possa parecer assustador E até um pouco bizarro A M4A1S Night Pode sim estar indo embora Ainda não há certeza de nada Algumas coisas que ainda não foram decididas e precisam ser conversadas De qualquer maneira, eu acho que vocês já imaginam do que estou falando Esse vídeo aqui talvez tenha sido um dos últimos registros dela comigo Dela No meu inventário Enfim Falando do meu inventário Tráfico Design digital Métricas do YouTube Mano, várias formas de ganhar dinheiro com internet e CS lá Vendo do CS É investir no seu futuro, é investir em conhecimento e investir também no seu sonho Pra ver geral, colocando o despertador amanhã pra 1h da tarde 1h30 Porque as 14 a opção de boleto parcelado libera Não percam essa oportunidade São poucas vagas São poucas vagas porque eu vou pegar na mão de cada um Dar um suporte Ontem eu fui discord com os primeiros alunos Foi, pô, uma resenha da hora Já passei muita visão Conheci ali muitos alunos Então amanhã às 14h Não percam essa oportunidade E os 5 primeiros Pra cada um uma faquinha E é isso Vamos aproveitar a skin Não sei se pela última vez ou não É... Eu vou postar um vídeo em breve Explicando tudo pra vocês Eu ainda tenho muito que conversar com o Sparkles É o baiano aí Olha o Rian Olha o Rian Bora Tô cego, tô cego Três, tem três aí Me fudi, matei um e me fudi Calma aí Mais um Felipe Eu tô com você, Felipe Felipe Faz barulho voltando Pode fingir Eu vou pegar o cara e o Xan Vou no Xan na boca Batei o CT Ó, planta aí Nossa Eu tô aí com você CT CT, CT, CT Ah tá, só fica aí Deixa jogar antes Ele tá chegando nas posições de... Padrão tá com uma orelhinha aí em cima Deixa comigo Ah não, tá defusando Pode defusar Ah, tá bom, boa Vai, dando cara pra você Oxe, um baby rápido do outro lado A USP mudou Foi essa Boa, 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 valeu Lucas, cuidado Puxo três, três H&B Três H&B Três H&B Avançada aqui Dá um tira aí na base só pra me eitar Boa, tira a cara que eu tô bem Tem dois avançados Tá, ele tava em cima do muro Vai, Paulo aí Três bananas Vês pegaram a cara, hein Dois areia, dois areia Paulo do céu Ai, acabou a bala parte Boa Os três H&B encosta Um, dois só Outro aí também Filipeira Ai, valeu, irmãozão Tem smoke, tem smoke Fala o louco, viagem Meu Deus, Paulo Ele tá avançado Ó, matei Matei, eu jogo Joga, parça Pega, mano Vamos na cama Puxou meio Puxou meio Puxou meio Ah, galera Que isso, não morre nunca Ô, galera Vocês são muito afobado, mano Pelo amor de Deus, velho Vocês tipo quem? Todo mundo aí que morreu primeiro A vantagem era nossa, velho Olhem lá, fiquem quietos A gente vai limpar aqui pra B E vocês vão entrar B com a gente Fechou? Lucas, você tem que fazer um entre Vai embora Vai embora atrás Olha a esquerdinha Tá, tá Já vim, já vim Dá um minuto já, tá, galera Acorda aí CT, 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 CT Na base deles Caixão Passa pulando Pézinho 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 Ai, mano A gente foi mal aqui Dois CT Costa Nossa, que que esse cara tá fazendo assim Crude, mano Foi, tem mais um Um X1 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 Teve aqui no pal É vantagem Galera Palma, velho Que flash foi essa? E eles flecharam, Raphão Foi sim, apareceu no create Foi o próprio cara que a gente matou Foi Não precisa eletrizar, galera. Pra quê, Paulo? Pra quê, Paulo? Pra que o queixo, pão? Pra avançar o tapete, viado. Abriu o meu. O que é isso, ditado? Ditado de bosta, pão. Paralho, vocês são muito ruins. Pegou a kill, fica quietinho, Paulo. Paulo, marca num lugar que você vai ter muita vantagem, cara. Não precisava rushar ali, não, mano. Eu vou dominar essa banana. Vem comigo aqui, Lucas. Ó, pega aí. Boa, Riazada. Não precisa avançar mais, não, Lucas. Só a marcada. Não, não, não. Eu tava molotovada ali. A gente vai fazer uma falsa entrada aqui no ar. Nip, esmoque esse Nip. Estou implorando pra ela fazer barulho. Ele tava trocando, cara. Ah, eu entendi que era pra eu fazer barulho. Vem comigo aqui, Paulo. Drag-te o meio, tá, Ria de Alpe? Pode abrir. Vem comigo, Paulo. Tem aí, tem aí, Ria. Que trocação, Paulinho. Matei, matei. O que você falou? Que trocação rápida. Volta B com tudo, Rafaão. Vai abrindo o churra B, Rafaão. Vai abrindo o B, Chino, Rafaão. Ó, B, CT. Vai lá, vai lá, Felipe. Corre B. Domina B, Rafaão e GG. Vou plantar escondido, tá? Vou, esmoque CT, Felipe. Rafaão, joga. 2x1, galera. Só se fechar. Deixa o... Vai dar caixão, vai dar caixão. Eu não vou dar caixão. Tá, espera. Rafaão, joga primeiro. Vou pegar a guy nele. Caixão. Boa, boa, boa. Boa, boa. É sim, galera. É na calma, tá ligado? A calma foi executada ali certinho, velho. Mano, não tô enxergando esse cara. Não tô enxergando, viado. Não precisava ruxar maluco, não. Dominando banana. Que ruxar? É arrombado. Ó, se a gente pegar uma kill, já é 3x3, viu? Tem um aqui no tapete. Tô... Peguei um aqui na B. Rafa, você joga. Tem um aqui que tomou dano. Tô voltando com vocês. Ai, Rami, minha frustrida. Vou botar um 2x2, galera. Vai ter que separar mesmo. Vou entrar com você, Rafoso. Em cima da areia. Jogou, jogou rezão. Jogou rezão. Vamos. A gente só precisa, mano. Só pra quinta a força aqui, velho. Vamos entrar B, galera. Correiazão, caralho. Vou subir pra CT, vou subir pra CT. Smokei, smokei já, smokei já. Smokei já, vem na mira. Vai ver, galera. Vai calmer aqui, tá bom. Quer uma bangueita? Batei CT. Vou avançar mais base. É bangue, é louca ou não? Não, 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 não. Quase tu último. Vou não bombear. Aqui. É o ace do pai. Nossa. Tô B, tô B. Matei o meio. Uou, uou, uou. Me trava não, pai. Vai comer louco, Pauleta, já. Pega pé aqui, Rafão. Vamos continuar no limp. Tá, pode ser. Calma. Passou um, Paulo. Passou outro, Paulo. Gudeu. Eles tão chucheta, eles tão chucheta. Pode ficar aí, Rafão. Olha essa posta. Eu não jogo, cara. Aham. Eu também tô com muito medinho. O meu cara aqui, o pai. Falei fã aqui, Rafão. Tô me perdendo ainda, hein, galera. Vamos tentar trazer essa pra casa. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem um, dois com Rafa. Faz aí. Toma, seus dozão. Tá aqui, tá aqui. Matou um, sai japa. Ele é o japa, ele é o japa. Tá meado pra carai. Tá meado pra carai. Boa, Lucas. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Tá avançado aqui. Entrou, entrou aqui, matei. Boa, meu parceiro. Joga muito. Que nóis, pai. Entrou nip. Aí, Lucas, eu joguei, eu jogo muito. Vamos me matar aqui? Maga nip, maga nip. Nossa, então, sem pauleta. Eu tomou o TKK. Não, não, não. É o TKK, papai. Boa, boa, boa. Sabe, né, eu... Ah, eu monto. Cê tá aparecendo uma... 2,6, 2,6. Tô cego pra porra. Zé, vem, 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 vem. Vem, Rafão, ajuda um pouco. Boa, boa. MF. Tô cego, parça. Tô me cego também. Passou o chuxo. Não passa, não passa. Não passa, passa sim. Tomei. Dois nip, dois chuxo. É, como se fosse por si. Ai você quase tá aqui, parça. É nip, é nip, é nip. Cuidado, nip. É nossa base, é nossa base, Ria. Não tomou muita grécia. Eles estão de Alph, Ria, acho. Os dois tá na nossa? Tem um base aqui já. Tava os dois arcos, os dois arcos, tava. C4 tá aqui com nós. Tem que pegar minha AWP, não é minha? Empatamos, tá, galera? Empatamos, tá, galera? Nossa, o CT é bom. É só manter. É só manter. Ah, arrumaram as flechas. Mudaram as flechas, Paulo. Não dá nada mais. Vou tomar. Vai, Rafaão. Vai. Deu no Kada. Fala, hein? O nome tá jogando. Cuidado Xuxa, Lucas. Não, tô ligado. Eu vou... é, eu olho. Tá. Xuxa, 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 xuxa. Tem um aqui. Cuidado aí, Rian. Cuidado aí, Rian. Cadê? Ué, pode ter passado nem? Tá no baguinho. Morre não, Lucas. Boa. Ninguém quer o palo nos bolsos. Eu não quero. Até no família. Tem no frente também. Dois, dois. Tinha dois. Mais um. Smoka o Rafaão essa passagem. Oi? Smoka essa passagem aí. Não, cara. Esse aqui é um bagulho. Eu acho que tá zica. Vou ficar da areia, Felipe. Olha lá, olha lá. Acho que é B mesmo. Valoriza, valoriza um pouco agora que tá tenso. Desliga esse computador. Tô voltando, cara. Vou me escolher no bombe, Lucas. Caiu. Matei. Nossa. Ajuda. Ah, que que é isso, Jão? Bombe, Rafaão. Dois. Dois bombe, Rafaão. Ai. Dois bombe. Vou botar. Até escutei aqui. Filha da mãe. Ó, banguei, Rafaão. Se quiser avançar um pouco. Não seite mais, Paulo. Não, Paulo. É melhor não. Tô cego, Ria. Vai ser aqui. Cara de B. Vai lá, Paulo. I'm going. I'm going. Boa, Ria matou. Calma, Rafaão. Boa. Rafaão matou. Mano, tá sobrando os barulhos lá do outro lado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, agora é melhor vim. Boa. Hum, mano. Esse time é muito bom, velho. Maralho, vocês são muito ruins. Faulo, ruxa esse meio fazendo a ganha na caverna. Vai, vai. Bangue onde? Bangue onde? Ai, esfaga nada. Aí, cara. Rapaz, o Moreno tá ignorado. Não, eu não sei. É um time ruim. É um time ruim desgraçado. Ruxa meio. Socorro, socorro. Alguém me ajuda, por favor. Morri pra caralho aqui, tá? Peguei um, Felipe. Tomei, tomei. Tem outro. Já comeu, já comeu o Nip. Rafa tem kit. Todos tem kit, todos tem kit. Ai. Vou embora de fusão. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá. Tô perdido aqui, velho. Tô perdido aqui, velho. Tô perdido aqui, velho. Fudeu, tô me defusando. Rapaz, tudo louco. Tô me defusando. Vamo, 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 vamo. Vamo lá. Fechei pro homem. Fechei pro homem. Fechei pro homem. Tá nipo essa porra. Morreu já. Acabou pra ele. Ozu, ozu, ozu. Ai, vai. Vambora, tio. Quando o cachorro começa a passar cal, esquece. Tchau.